Você já pensou em criar peixe em casa? E que tal ter uma hortinha no quintal, hein? Dizem que é bem mais simples do que a gente imagina. Agora, como que a gente pode fazer isso? Tânia Costa volta conosco pra nos contar. Tânia. E pode fazer, viu, Mônica? Inclusive, na varanda de casa, vamos dizer assim, no quintal. E aí a gente vai contar o nosso convidado, que é o Maier Santos, é engenheiro agrônomo do município e está encabeçando a iniciativa de mostrar pras pessoas, tem um curso que vai acontecer, um minicurso, a coponia, a aquaponia, né? Como é que funciona isso? Bom dia, Maier. Bom dia. A aquaponia é o seguinte, foi a junção de aquicultura, que é a criação de peixe, animais aquáticos, com a hidroponia, que é a produção de verduras sem terra, só com a água adubada. Então, juntou os dois, aí virou a aquaponia. Bom, agora eu falei que pode ser feita até em casa, pode até virar um ambiente bonito. Não precisa ter um grande espaço pra começar? Não, ela pode ser realizada tanto na varanda ou no apartamento, se a pessoa não quer uma produção grande, não tem espaço. Pode pôr um pequeno aquário com animais, é os peixes ornamentais, juntamente com um canteiro, uma cama de cultivo com ervas medicinais ou temperos. E assim também, como pode colocar no corredor de casa, no quintal, ou se tiver uma área maior, ele pode dimensionar isso aí pra duas, três caixas de mil litros e sair pra uma bancada grande de alface, produzir alface até comercialmente. Olha só, pode produzir pra família, pode aumentar a renda, pode se aperfeiçoar aí pra ganhar mercado, né? Como é que vai funcionar esse minicurso e quem pode participar? É, o minicurso vai ser dia 24 agora, na próxima sexta-feira, semana que vem, período de 13 às 17 horas. É um minicurso rápido, a gente fica mais ou menos uma hora e meia, duas na teoria, tirando dúvidas, debatendo e explicando tudo como é que funciona o sistema. E depois faz um lanche e vai pra parte prática, que o sistema já está montado na Fazenda Buriti, a gente vê todo o sistema funcionando. A gente tá aqui na Ferubi, mas o curso vai acontecer na Fazenda Buriti? Isso, exatamente. A Fazenda Buriti vai ser o novo local da sede da Ferubi, mais ou menos uns 20 a 30 dias estaremos mudando pra escritório, mas já estamos com esse próximo jeito funcionando, que é a Aquaponia, e vamos iniciar novos projetos também. As inscrições já podem ser feitas, a gente tá falando do dia 24 de maio, hein, pessoal? Isso. As inscrições já estão abertas num período de cedo e à tarde, né, horário comercial, segunda a sexta, no 3234-1362. Vamos repetir? 3234-1362. Então, Mônica, ó, opção pra quem quer deixar a casa mais bonita, pensar aí num aquário pra decorar, trazer aquele ambiente tão gostoso, né, da natureza pra dentro de casa, cultivar sua própria verdura. A gente agradece a participação do Maíra Andrade, engenheiro, aqui da Ferubi, né, engenheiro aqui do município. E aí estão abertas as inscrições. Anotem o telefone que pode valer a pena aí, Mônica. Obrigada, viu, Tânia, com certeza, viu? Obrigada pelas informações e muito obrigada a você também que nos acompanha.